E aí pessoal, estou gravando mais um vídeo de Minecraft E se vocês não é inscrito no meu canal, se inscreva-se E sabe aquele sininho? Acho que é perto de se inscreva-se Então, clica nele que você vai estar recebendo todos os vídeos que eu posto Eu acho que vocês vão receber uma mensagem Então pessoal Acho que foi o meu primeiro vídeo Que eu estava me ensinando a fazer o portal do Netler E hoje eu vou ensinar um portal diferente Muito legal Vou colocar um galinho Que a irmã pode achar o seu, sabe? Acho que aqui está bom Porque vocês vão precisar de fazer o portal Vocês vão precisar de portal do End Vocês vêm aqui em espada Vocês pegam esse olho do Air Não sei falar isso O que vocês... Espera aí pessoal Hum Aí pessoal O que vocês vão fazer? Melhor vocês fazerem assim Um Dois Três Espera aí Não tem espaço grande aqui não Meu Deus do céu Vamos por um lugar maior Aqui está Desolado de árvore Sabe pessoal Agora que me lembrou De uma música assim Isolados Nossa que música Mãe merda Aqui dá Aqui tudo Essa eu vou fazer assim Um Dois Três Vai pra lá Porque Um Dois Três Vocês gostam Meu Deus do céu Espera aí pessoal Vou ter que matar ele Vai embora Isso mesmo Corre de mim Corre de mim Que eu te mato Eu te mato Eu te mato Eu te mato Pessoal Vamos procurar um lugar Grande mesmo Grande mesmo Que vocês vão ter que fazer isso daqui Um Tirar essa tocha aqui Um Dois Três Vocês vão fazer aqui Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Vou ter que colocar uma madeira aqui Um Espera aí Um Espera aí Um Dois Três Eterno Caralho Aí E o portão já tá pronto Por você ativar Sai Porco Estou falando Que é pra você sair O que é O que é animal no Minecraft Pelo amor de Deus Quando a gente tá fazendo uma coisa Vídeo no YouTube Vem esses bichinhos pulando em cima das coisas Que você tá precisando Vocês vão pegar o olho disso daqui Não sei o que que é Vocês vão colocar nesses quadradinhos Precisa ativar Viu Pessoal E vocês vão ver o que vai estar lá Meu Deus Não deu Seguinte pessoal Isso Não Deu De vez em quando Dá Eu acho que eu vou ter que fazer Isso daqui Pessoal Isto Daqui Vou salvar isso aí Credo 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 Vou ter que Excluir o mundo E fazer um de novo E o portal Como que eu falo pra vocês É daquele jeito Viu pessoal É Daquele De jeito Eu vou colocar no criativo Porque Conseguiu arranjar esse negócio de portal aí Né pessoal E vamos jogar Eu espero que eu não nasça um lugar Um lugar isolado Isolado de árvore Hum Espera aí Hum Aqui É muito Bom Pessoal Hum Pessoal Posso ensinar uma coisa a vocês? Só um minutinho Olha o que Eu vou mostrar a vocês Olhem De um youtuber Esqueci o nome do negócio Você vai ter que pegar qualquer Coisa Você vai pegar Hum Dois Um Dois O que você faz? Daqui Aí aqui você pega É Bloco de redstone Cadê? Cadê? Aqui Bloco de redstone Vocês vão pegar Uma cabeça de dragão Dragão Hum Cadê? Aí O que? E ele vai ficar mexendo Mexendo Mas se você colocar no negócio de redstone Não mexe Viu? Aí ó Que legal Olha o que nós vamos precisar de fazer Você já sabe as coisas tudo, né? Que eu expliquei vocês Agora você vai precisar de Portal Do céu Onde está arranjo Achei Aqui Um Dois Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Aí Eu acho que vai dar Certo sim Pessoal E olha O que é que vai dar Vai ter que dar certo sim Se não dá Meu Deus O vídeo está com uma cumba Aí pessoal Que coisa linda Do jeito que eu expliquei vocês Olha que coisa É tão legal conhecer um sermaninho desse Mas olha só Como que mita é Deixa eu ver pessoal Como que mita é Mas olha só Olha que gostoso Conhecer um sermaninho desse Agora vamos pular E nós vai nascer Adivinha onde? É um É um É de um Segundos portal Vou pegar uma Flecha Aqui né Porque não sabe O que vocês vão ver Vocês não sabem Sabe esse negócio roxo Pessoal Olha O que tem aqui É isso Nós Temos que matar Mas é tão difícil Mas tão difícil Pessoal Quando vocês saírem do vídeo Ou vocês se inscreve lá Aqui no meu canal Né E Faz esse portal Pra vocês verem 100% garantido Sem mods Sem nada Eu vou postar Vocês vão querer Minecraft Vida real Eu posto Para vocês Ah Ele vai ter que morrer Esse bicho Que não morre Vocês tem que ter Muita precisão Uma hora Ele vai parar Aqui ó Pessoal Aqui Aí vocês podem vir Me atentem Nele Viu Então é isso Pessoal Se inscreve no meu canal Se você não é inscrito E Acompanha sempre Meus vídeos Então valeu E Fui